Tá coberrando seu moço Cada gato, cada gato, cada gato, cada gato, cada guapa No cadáver eu levantar É o treinamento Agora mulheres na parte 2 Toda a força, moleque Toda a força, moleque Toda a força, moleque Ué! Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Pra te verzinho tremendo com Bate o pezinho tremendo com Bate o pezinho tremendo com Bate o pezinho tremendo com Olha aqui, gente! Toma só botada, gatucada, gatucada Gatucada, 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 gatucada Violenta, toma só botada Toma sua botada É o treinamento Agora mulheres na parte 2 Danda pro outro mole Danda pro outro mole Danda pro outro mole Vai Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Bacana, 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 bacana Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Ai que delícia o verão A gente mostra o bling A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o bling A gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Tchacatchacatá Tchacatchacatá Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Alô Chicão do Pizé, papai Chega na pressão, bebê, vem, vem A MTS no beat Boiariz que eu pego na corda até derrubar Tá tão seguro no rabo, não deixa ele cavar Porco pego na orelha e piso no calcanhar Morena, eu beijo na boca e aloeira onde ela deixar A MTS no beat E ela vai pra vaquejada pra embrasar com emoção E tá paqueira safada quer jogar o rabetão De chapéu bota o marquinha, ela quer sentir pressão E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de costa Ela quer me dar de frente Essa mina é louca e tem a sentada diferente E essa mina é louca e tem a sentada diferente Ela quer me dar de frente Ela quer me dar de costa Ela quer me dar de frente T gosta pendente, almoço E ela vai pra vaquejada pra embrasar com emoção E tá paqueira safada quer jogar o rabetão De chapéu bota em marquinha, ela quer sentir pressão Botar bota a dona brava pra ela sentir tesão Ela vai pra vaquejada pra embrasar com emoção E tá paqueira safada quer jogar o rabetão De chapéu bota em marquinha, ela quer sentir pressão Botar bota a dona brava pra ela sentir tesão E essa mina é louca e tem a sentada diferente E isso é Rony Bruno Bebê A cooperante é o moço 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 O cara é sozinho Você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Eu quero você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Eu quero você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Eu quero você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me escolachou, olha como que o jogo virou Comem M com a lante em casa, mas ela só quer pião de cor Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Eu quero você senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Soca tagode no meu veluxo, soca tagode Soca tagode no meu veluxo, eu quero botar tagode O Baile da Serra foi a nova sensação Ele me botando, socando, vai vai tudão O Baile da Serra é a nova sensação Eu te empato, ele vai botando com pressão O Baile da Serra foi a nova sensação Ele me botando, socando, vai vai tudão O Baile da Serra é a nova sensação Ele é louco esse, não vi um louco pra botar em mim Vai, socar phrase no meu grelhe de escapa, tá forte Só cacordi no meu velhinho, só cacordi Só cacordi Ele é louco esse novinho, louco pra bota em mim Só cacordi no meu velhinho, só cacordi Só cacordi Obrigado.